A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, nº 820, e deixe a sua casa mais segura. A Corsã está realizando a troca de mais de 800 metros de tubulação de PVC na Rua Coronel Vasconcelos. A troca está sendo efetuada por canos de fibra de amianto para melhoria do sistema de abastecimento de água nas residências da cidade. A Corsã estima que o projeto se estenderá às demais ruas onde necessitam a melhoria. O trabalho está sendo realizado sem a necessidade do corte de fornecimento de água. Durante a realização do serviço, a rua está sendo sinalizada com placas. Pedestres e motoristas, ao trafegarem na rua, se deparam com algumas irregularidades do terreno, que é devidamente normal até o término do serviço. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257. Tchau! Tchau!